O vereador pede instalação de câmeras de segurança em bairro de Campinas e ainda nesta edição. Mariana Conte pede informações sobre o Pai Serviços. E hoje é o dia do quadro Saúde e Bem-Estar e tem ainda a entrevista especial sobre o Maio Amarelo. Tudo isso em 20 segundos no Câmara Notícias. Olá, boa tarde. Esta edição do Câmara Notícias está ao vivo e a nossa primeira reportagem é sobre o vereador Jorge da Farmácia, que protocolou um requerimento onde ele pede a instalação de câmeras de segurança no Boa Vista. O vereador Jorge da Farmácia está preocupado com a segurança na região do Boa Vista e pede a instalação das câmeras. Eu fiz já faz algum tempo, nós temos lá a fiação, os postes na região do Parque Via Norte da Vila Boa Vista. Já há algum tempo já estão todos lá parados e eu não sei o que está acontecendo. Está faltando somente a Câmara para que ela seja integrada à Sincamp, para que faça o monitoramento daquela região ali, para que aquele município, aquele pessoal que estão ali possam cada vez mais ter uma segurança adequada. Segundo ele, houve um aumento no número de usuários de drogas na região, o que justifica a urgência do pedido. Infelizmente, aquela região ali, próxima ao Joque, próxima à Anhanguera, está tendo uma movimentação intensa e cada vez mais está crescendo, principalmente agora o pessoal que está vindo de São Paulo. E eu já tive vários relatos que as pessoas estão vindo pela Anhanguera e estão parando em todas as cidades, para um, dois, para... e vai parando. E naquela região ali da Boa Vista, do Parque Via Norte, eu vejo que o número está cada vez crescendo mais. Tanto é que eles estão fazendo até barracas já, para começar a morar ali. Então, eu acho que nós temos que parar antes que vir uma cracolândia no estado de São Paulo. E a vereadora Mariana Conte fez duas solicitações à INDEC sobre o Pai Serviço. A gente acompanha os detalhes com o repórter Michel Amorim. Na última reunião ordinária, a vereadora Mariana Conte falou sobre os pedidos que ela fez à INDEC a respeito do Programa de Acessibilidade Inclusiva, o Pai Serviço. Não é uma indicação que eu encaminhei, porque eu tenho recebido reclamações da falta de manutenção no equipamento do Pai Serviço, especificamente dos elevadores, porque os elevadores, se eles dão um baque, eles podem apresentar risco para as pessoas que estão lá. De acordo com a vereadora, o gabinete recebeu várias reclamações. Eu recebi o relato de um senhor que tem uma deficiência visual, que usando a van do Pai Serviço, ele quebrou as pernas por conta do baque do elevador. Então, a primeira coisa é fazer manutenção para que a gente não tenha esse tipo de trauma, acidente e tudo mais. Além do problema da falta de manutenção, a vereadora fez um requerimento para ter mais detalhes do serviço. Como é feito o agendamento, quais os critérios de distribuição das vans, se é uma distribuição regional, por região ou por prioridades, porque eu tenho recebido reclamações de pessoas que estão atrasando, inclusive consultas, pessoas que fazem tratamento regular e que acabam se atrasando, perdendo consultas por conta do atraso. O regulamento também foi foco dos pedidos. As informações que eu solicitei para o prefeito municipal, até para a gente poder, caso tenha alguma sugestão na mudança do regulamento, que a gente saiba, mas para saber quais são os critérios e as regulamentações que não estão explícitas no regulamento, para a gente poder sugerir mudanças de forma a melhor atender as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de mobilidade. Já o vereador Ailton da farmácia protocolou um requerimento, onde ele pede ao executivo informações sobre a construção de uma quadra poliesportiva e a ampliação da escola municipal professora Anália Ferraz da Costa Couto, no bairro Jaidinho Amazonas. O pessoal me procurou e eu também estive lá na escola e falei lá com o pessoal da administração da escola e o pessoal comentou que tinha esse terreno que estava situado já há um tempo e até para a ampliação de mais salas de aula, três a cinco salas de aula e a quadra de futebol, a quadra poliesportiva. E também a cobertura da quadra. De acordo com o vereador, a área da escola está anexada em uma praça no bairro Jardim Amazonas. E ele quer saber do executivo por que as obras não acontecem. Já existe esse pedido de ampliação da escola há muito tempo e então a gente pediu esse requerimento para ver em que andamento está. Neste sábado tem pet encontro no centro de convivência das nove da manhã até a uma da tarde. Para adotar algum animal, basta você levar o RG, o CPF e o comprovante de residência. E fim de semana também tem o Universo Épico aqui na TV Câmara e a gente confere agora o que vai rolar no programa. Olá, você que está assistindo o jornal Câmara Notícia não pode perder o Universo Épico desse sábado porque está muito especial. Vai ter um bate-papo com uma youtuber daqui de Campinas que entende tudo sobre moda. Além disso, tem internet, séries, filmes e games. É sábado, hein? Às duas da tarde. Até lá. E a seguir tem mais uma entrevista sobre o Maio Amarelo e o tema dessa semana é a segurança veicular. Está aberto o processo seletivo para o Juventude Conectada, Programa que incentiva a inclusão digital dos jovens em Campinas. A inscrição é gratuita e deve ser feita através do site www.campinas.usp.gov.br até o dia 30 de maio. Para se candidatar a uma das 120 vagas, o interessado deve ter entre 15 e 19 anos, residir em Campinas e cursar a partir do nono ano do ensino fundamental. A renda familiar deve ser de até um salário mínimo por pessoa. Os candidatos aprovados na primeira fase vão ser convocados para realizar uma prova objetiva, composta por 30 questões, divididas entre matemática, língua portuguesa e informática. Criado pela Lei Municipal nº 14.853, o Juventude Conectada oferece uma bolsa pedagógica mensal de 508 reais e 11 centavos, mas vale transporte aos selecionados, que devem seguir uma jornada de 20 horas semanais de atuação. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou o novo Ensino Médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em dois domingos. E o Ensino Básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Começou hoje em Campinas e em outras 13 cidades do país o feirão Caixa da Casa Própria. Começou nesta sexta-feira em Campinas o feirão Caixa da Casa Própria. O evento vai até domingo, dia 28, e acontece no Expo Dom Pedro. O feirão é considerado o maior do ramo imobiliário. E entre os meses de maio e junho também acontece em outras 13 cidades do país. Temos aqui mais de 30 mil imóveis à disposição. Mais de 10 empreendimentos. Para o executivo, esse tipo de evento é importante para a cidade, pois movimenta a economia. Tem opções de imóveis novos, de imóveis usados, o que dá uma grande oportunidade para que todos tenham variedade de escolha. E com isso movimenta a economia da cidade. Além de você realizar o sonho da casa própria para muitas famílias, o que por si só já seria importante, mas ele movimenta a economia. São mais investimentos, mais empregos sendo gerados. Então, por tudo isso, nós de Campinas ficamos muito felizes com a realização de feirões, que ajuda a desenvolver a área da habitação. A expectativa é superar a movimentação financeira do ano passado. A questão é que a gente não define muito o valor, mas a gente quer, no mínimo, superar o ano passado. A gente tem uma... a Caixa, ano passado, trabalhou, concedeu 87 bilhões de reais de crédito adicional no país, correto? Aqui na região foi 1,5 bi. No feirão, praticamente em torno de 12% deste valor é o que gira no feirão. Então, a gente tem a ideia de realizar, no mínimo, o mesmo que nós realizamos no ano passado. De acordo com a organização, um dos benefícios do feirão é a possibilidade de barganha de preço. Por exemplo, se saírem num sábado de manhã para buscar ou olhar alguns apartamentos ou imóveis, talvez você consiga olhar um ou dois. Aqui você tem um espaço, várias opções, inclusive tem na sequência a possibilidade de pegar crédito adicional com a Caixa. A aposentada Ana Maria veio conferir as oportunidades e acredita que é uma ação importante para o público de baixa renda. Porque tem um local, já que possam as pessoas dos bairros mais humildes, eles vêm procurar. E eu estou no meio. E na edição de hoje do quadro Saúde e Bem-Estar, a Ana Brasil foi conhecer um aplicativo de consultas médicas, que é uma alternativa para a falta de tempo da vida atual. Hoje, o Saúde e Bem-Estar vai falar sobre um aplicativo médico, sobre os benefícios de se colocar o feijão de molho antes de cozinhar, e também sobre um estudo feito com cigarros light. É isso aí. Estudiosos de cinco centros de pesquisa de câncer dos Estados Unidos mostram que os cigarros light são mais perigosos que os cigarros normais. Os estudos concluíram que os cigarros light, que têm mais poros no filtro, o que permite um aumento da ventilação no ato de fumar, explicariam o aumento de casos, nos últimos 50 anos, de um determinado tipo de câncer de pulmão. Um hábito que vem sendo deixado de lado através dos tempos, que é o de deixar o feijão de molho antes de cozinhar, agora recebeu a atenção de alguns estudiosos. Sabia que deixar o feijão de molho antes de cozinhar faz bem à nossa saúde? Segundo especialistas do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP, Universidade de São Paulo e da Embrapa Arroz e Feijão, quando os grãos de feijão ficam de molho entre 8 e 12 horas, além de acelerar a etapa de cozimento, é possível eliminar ou dissolver alguns componentes considerados antinutricionais. Outros componentes responsáveis pelo desconforto abdominal e pela formação de gases e flatulência após o consumo do grão também podem ser eliminados pelo remolho. Que tal fazer uma consulta médica no conforto do celular, através do computador, através do celular e sem a presença do médico? Isso já é possível através de um aplicativo. Nós fomos conversar com o desenvolvedor e saber como funciona. Você abre o aplicativo, você vai ver aqui vários ícones. Primeiro, psicólogos, minhas sessões, créditos, minha conta, que é a conta dele, o suporte, se você quiser comunicar com o nosso suporte, pode ser por e-mail, por telefone, e as informações do sistema, o FAC. Então vamos aqui, psicólogos. Eu tenho um filtro que eu posso filtrar pelo de menor valor, pela especialidade. É simples assim. Os aplicativos vieram para ficar. Com o sistema de geolocalização similar ao utilizado por aplicativos como o Uber, por exemplo, o médico 24 horas é simples e funcional. Esse aplicativo surgiu justamente analisando toda a deficiência que nós temos hoje em nosso país na área da saúde. Pacientes, hoje nós temos em torno de 140 milhões de pessoas que não têm plano de saúde. Essa foi uma forma que nós estamos descobrindo proveniente de ideias que vêm de outros países que já fazem isso já há algum tempo, por exemplo, Estados Unidos, há mais de 10 anos, e que vai proporcionar a presença do médico quase que dentro da casa da pessoa ou junto dela até no momento de uma viagem. É quase a volta do médico de família, né? Aquele que ia até a casa da pessoa. Na verdade, é um médico de família, porque você podendo ter acesso de forma rápida a um médico na hora que você necessita realmente, realmente ele é da família. E como é que funciona? O paciente pode entrar pela internet, no seu notebook ou no seu computador de casa, ou usar o seu celular ou smartphone, procurar o médico 24 horas nas lojas do Google Play e Apple, baixar o aplicativo ou usar a internet, como eu disse, no seu computador, fazer o cadastro e começar a usar. Após o cadastro, ela tem acesso à listagem de todos os profissionais, onde ela vai procurar o especialista que ela está necessitando, o que ela acha que é o que ela precisa, escolherá, obterá a sua agenda, escolherá um dia e uma hora para ser avaliada por esse colega, pagará com cartão de crédito ou de débito e assim aguardará o momento da sua consulta. E quais as especialidades já disponíveis? Nós temos várias especialidades, quase todas. Cardiologia, pediatria, ginecologia, dermatologia, reumatologia, neurologia e dentro também da psicologia nós temos mais de 200 psicólogos já cadastrados. Nos médicos, nós já estamos beirando 400 médicos cadastrados no nosso sistema. É simples, né? O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau! A gente vai agora com a nossa entrevista toda semana e esse mesmo tema é o Maio Amarelo e hoje a gente vai falar sobre segurança veicular. Eu recebo um especialista no assunto, que é o Celso Arruda. Celso, obrigado por comparecer aqui. Eu agradeço, Vancine, e boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Celso, antes da gente ver as perguntas aí do pessoal de casa, eu queria te fazer uma pergunta, que é se os carros no Brasil, eles são realmente seguros? Sim, os carros no Brasil são tão seguros quanto os demais no planeta. Ele segue normas internacionais? Sim, segue normas internacionais, até porque todas as montadoras são montadoras que fabricam carro no planeta todo. E pelas leis brasileiras que obrigam o uso de airbag e outros equipamentos mais recentes, como o freio ABS, isso nos assegura carros tão seguros quanto os demais. Bom, a gente tem pergunta dos telespectadores sobre esse tema e a gente acompanha agora. Airbag pode ser fatal? E por qual motivo? Ser fatal? Em duas condições. O airbag é para ser utilizado com o cinto de segurança. Então, se o motorista não estiver usando o cinto de segurança ou algum passageiro, numa colisão o airbag pode ser fatal. A outra condição que vem avaliada, vem analisada e especificada nas cadeirinhas para crianças é nunca colocar uma criança no banco dianteiro, no assento dianteiro, sem antes desligar o airbag. Porque, no caso de uma colisão, se uma criança estiver no banco dianteiro e o airbag abrir, poderá, inclusive, levar a criança ao óbito. Tem uma idade limite aí para a criança ficar no banco da frente? Sim. É quando ela já está considerada como adulto, acima de 1,45m. Que daí ela pode usar o cinto sem nenhuma cadeirinha? Daí pode usar o cinto como se fosse um adulto de baixa estatura. Tá. A gente vai ver uma outra pergunta ali, professor, agora. A gente assiste. Vamos lá. Quais itens devo avaliar e como devo avaliar para saber se um carro é seguro? Bom, para saber se um carro é seguro, se ele for zero quilômetro, não precisa fazer nada. Agora, se ele for um carro usado, deve-se começar pelos pneus, que devem estar em boas condições, depois avaliações. Essa é uma avaliação visual. E depois as avaliações de freio, condições de freio, condições de amortecedores, que devem ser feitas por um mecânico da confiança de quem está adquirindo o OVEI. Dá para fazer alguma coisa em relação aos carros mais antigos, que não pegaram essa lei, que obrigava a ter ABS, airbag? A pessoa pode tentar se certificar ou até fazer uma adaptação no carro aí? Não. Freio ABS e airbags não são adaptáveis. Ou vem na condição de veículo de fábrica ou não dá para adaptar. Tá, Jói. Então, Celso, muito obrigado por comparecer hoje aqui, respondendo essas perguntas. Eu que agradeço a vacina. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã. E aí A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. E aí E aí E aí